Fala galera, beleza? Eu tô aqui em frente a EMA Sport, onde será o palco do campeonato aqui na cidade de Contena de Grama Sintética. Os caminhões estão passando aqui, bem aqui na 476, é facinho de achar, EMA Sport. Vamos dar uma volta aqui pra vocês darem uma olhada e ver a estrutura da EMA que está preparada pra quê? Pra receber os jogadores, as equipes e também os torcedores, também adeptos aí da EMA Sport, tá bom? O pessoal tá todos convidados aí amanhã, a partir das 1h da tarde, teremos os primeiros confrontos, tá bom? Será um campeonato longo, né? Praticamente 3 meses de campeonato. Vamos mostrar a estrutura do EMA Sport pra vocês. Até daqui a pouco! E como você vê já de cara, chegamos no estacionamento da EMA Sport, aqui tem um espaço amplo pra estacionar seu carro. Lá do outro lado, lá também, o pessoal tá jogando aquela bolinha de sábado, aquela resenha legal. E aqui ó, é o espaço de estacionamento, vou mostrar a estrutura lá dentro pra vocês verem também. Que bacana que é! Vai vir pai, vai vir mãe, traga a criança, tem um playground aqui, bem legal pras crianças brincarem. Também tem ali o bar, vou mostrar ali dentro também. E ó, vai ter uma novidade aqui na EMA Sport também, ali embaixo, vai ter uma parte de espetinhos ali também, que vai estar disponível pra você comprar, pra você comprar com seu filho, com a esposa, pra você curtir mesmo. E eu tô dentro da estrutura do EMA Sport, aqui na parte do bar, essas mesas, aqui atrás uma mesa de silica grande pra você jogar. Tem ali TV a cabo, tem um monte de coisa legal, tem um bar aqui com bastante cerveja, bastante salgado, vai ter espetinho como eu falei. Então, estamos preparados aqui pra receber vocês. Venham todos aí, eu vou mostrar mais parte da estrutura da EMA Sport. EMA Sport Galera, olha essa churrasqueira aqui. Com certeza tem muita gente que se identifica com esse ambiente aqui. Eu adoro, eu acho muito legal essa área gourmet, muito legal mesmo. Olha aí, ó, tem essa área aqui, como o Marcos falou pra mim, que vai ter uma área com espetinho aqui, tá bom? Pessoal, vem, aproveita bastante. Tchau, tchau, tchau. Música Então tá combinado, viram a estrutura da EMA Sport? Que top! Tá preparado esperando você torcedor e jogador Venha, traga a família e se divirta Até amanhã, tchau!